Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdery Júnior e mais um vídeo. Pessoal, explica essa televisão aqui de um inscrito do nosso canal, o nosso amigo João Luiz, lá de Magé. Ele viu o nosso vídeo no Youtube, fazendo um concerto desse tipo de TV e fez contato conosco. E nós fomos até a residência dele para buscar a televisão dele. Então a televisão dele, ela liga, tem áudio, ou seja, tem som, mas não tem imagem. Então o típico defeito de barramento de LED. Então o LED dele já chegou, chegou hoje. A gente vai estar abrindo agora a televisão para poder fazer esse reparo. Então, se vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal. Vou passar para vocês aqui o modelo dela, tá? Vai nos ver aqui que ela é enorme. Ela é em TV enorme. Vou passar para vocês aí o modelo, ó. O N65 TU8000. Então, galera, o próximo vídeo aqui é mostrar para vocês como é que a gente faz para abrir essa televisão. E à medida que a gente for avançando no reparo, a gente vai mostrando para vocês. Então, um forte abraço, continua com a gente e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.